Bom, perfeitamente. Eu gostaria primeiramente de saudar o senador Paulo Paim e todos os membros senadores da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa por promover este importante debate e pela persistência com que conduz este tema. Queria saudar também ao senador Hélio José, ao senador José Medeiros, que já se manifestaram, e a todos os componentes dessa mesa. Registrar que o Distrito Federal está absolutamente compromissado, comprometido neste governo, para que nós voltemos a alcançar indicadores como aqueles que tornaram o Distrito Federal uma referência no Brasil na época do Paz no Trânsito. E aqui eu não poderia deixar de citar o nosso ex-secretário de Transporte, Nazareno Afonso, assim como também o Carlos Tomé, que também já fez uso da palavra. Bom, primeiramente, registrar de que nós todos, efetivamente, temos que olhar o trânsito de uma forma diferenciada. Quando o Brasil promoveu o Outubro Rosa na busca da redução do câncer de mama, ou o Brasil promoveu o Novembro Azul na busca da redução do câncer de próstata, nós verificamos que 27 mil brasileiros e brasileiras morriam dessas doenças. E, efetivamente, o trânsito brasileiro mata 43 mil por ano. Portanto, ele é uma epidemia, ele é uma doença de gravidade exemplar. Por isso, surgiu o Maio Amarelo, que efetivamente é um movimento nacional e internacional que busca rigorosamente a redução dos acidentes com morte, dos acidentes com sequela no trânsito no Brasil e no mundo. Particularmente, eu queria ainda registrar que o programa Paz no Trânsito foi uma referência em nível nacional, porque ele buscava, naquele momento, naquela ocasião, uma redução drástica dos acidentes com mortes no Distrito Federal. Nós temos uma cidade polinucleada, uma cidade com cidades, satélites e um centro, plano piloto, interligadas por rodovias. E, efetivamente, nós também podíamos observar uma velocidade muito alta praticada no Distrito Federal. Era comum as pessoas irem até a Universidade de Brasília a 110, 120 km por hora. Era comum as pessoas transitarem em velocidades excessivas e os acidentes e as famílias sofriam muito com as perdas de entes queridos e, muitas vezes, com sequelas duradouras de vida inteira. Outro dado importante naquele momento era a necessidade dessa conscientização. A sociedade se revoltou e, a partir de uma grande caminhada com 30 mil pessoas vestidas de branco no parque da cidade, ela se manifestou de forma contundente. Havia um governo, o professor Cristóvão Buarque, hoje senador representando o Distrito Federal, que falava de cidadania de manhã, de tarde, de noite e de madrugada, que encampou aquela proposta da sociedade e criou o Grupo Executivo pela Paz no Trânsito, que tinha o DR, tinha o DETRAN, a Secretaria de Transportes, hoje Mobilidade, a Secretaria de Segurança Pública, a Companhia de Polícia Rodoviária, hoje Batalhão de Trânsito, Batalhão da Polícia Rodoviária e o Batalhão de Trânsito, absolutamente comprometidos com um grupo executivo pela Paz no Trânsito, que buscava instrumentalizar alternativas e soluções para aquelas demandas que eram da sociedade. E ali vieram duplicação de rodovias, pavimentação de rodovias, a mudança do partido da sinalização no Distrito Federal, com a introdução dos pórticos, bandeiras duplas, bandeiras simples e também os painéis diagramados, painéis iluminados, uma revolução na sinalização do DF, com a implantação, inclusive de 33 mil novas placas em quatro anos, todas elas refletivas no DF. Mas era preciso também conter a velocidade. Buscamos, então, na época, a implantação dos radares e por que coloco isso de forma muito clara? Porque a partir daquele programa, senador Paim, nós passamos a ter uma reverberação do tema trânsito no Brasil inteiro. Apenas para efeito de registro, naquela época, o Código de Trânsito Brasileiro atual, vigente no Brasil, tramitava no Congresso Nacional há 17 anos e estava efetivamente sem qualquer prioridade na nossa Casa Legislativa. A partir daquele programa, o Código de Trânsito foi aprovado e os programas que se sucederam em estados e municípios, de certa maneira, repercutiam o sucesso que se alcançou naquele momento sobre este tema no Distrito Federal. Mas, óbvio, as continuidades são necessárias em relação a programas de governo, mas nem sempre acontecem. E, particularmente, há espasmos onde nós demos, como o Brasil, ênfase à questão do trânsito dos acidentes e, em outros tantos momentos, não tivemos essas ênfases necessárias. É preciso, então, registrar que o trânsito, na verdade, ele sempre teve uma questão bastante importante no Brasil, que pouco é falada, que é uma busca de uma certa hierarquização. As pessoas que têm poder aquisitivo maior, as pessoas que têm carros mais potentes, mais bonitos, em geral, tentam se impor às demais também a partir da sua, entre aspas, prioridade ou a sua capacidade de impor uma certa velocidade. E é preciso repensar isto. O trânsito é igual para todos, a legislação e a sinalização é igual para absolutamente todos, independentemente da sua renda, independentemente da capacidade ou da potência do seu veículo. E é preciso também deixar muito claro que o país deixou de investir, ao longo do século XX, nos transportes coletivos que, efetivamente, hoje, retirariam muitos desses veículos em circulação no país. Quando nós elogiamos, e aqui já aconteceu neste evento, a Europa e outros países que investiram no setor público, no setor de transporte, particularmente no metrô, nos trens e mesmo em corredores, nós, efetivamente, estamos registrando o trabalho de um século de sociedades que priorizaram isso ao longo do século XX. Enquanto o país investiu algumas, uma linha e mais um rabicho no Rio de Janeiro, agora com novos investimentos por conta da Copa e também da Olimpíada, três linhas de metrô e três linhas de trem em São Paulo, e uma linha com também um ramal aqui no Distrito Federal e assim sucessivamente. Ou seja, nós não tratamos efetivamente o transporte como prioridade ao longo do século XX, que, efetivamente, foi aquilo que fez com que vários desses países, citados como exemplo, como referência, tivessem essas malhas exemplares, algumas já aqui até demonstradas. Outro dado importante que é preciso registrar é que nós temos que, hoje, buscar a implantação desses corredores, a implantação desses modais, de uma forma mais diferenciada. Por quê? Porque as cidades já estão absolutamente construídas e consolidadas, o que implica, naturalmente, em investimentos muito mais caros, porque, efetivamente, é preciso fazer investimentos de maior monta em termos de recursos. Mas é necessário, porque as cidades não comportam mais o número de veículos. O crescimento populacional do país, saímos lá atrás, em 1970, de 90 milhões em ação, como se cantava numa Copa do Mundo, para 190 no ano 2000, e 170 no ano 2000 e 190 já em 2010. Foram 100 milhões de habitantes que, de certa maneira, se incorporaram às nossas cidades num espaço de 40 anos. Enquanto algumas nações, com suas populações estabelecidas, investiam em melhorias, o nosso Brasil investia majoritariamente em carências. Educação para quem ainda não tem, saúde para quem ainda não tem, trânsito, transporte, levando uma linha, puxando uma linha para mais distante, para um novo bairro que surge, para acomodar uma população que nasceu neste período. Ou seja, nós investimos em carências, enquanto boa parte da população do mundo estabilizado, dos países centrais, efetivamente investe em melhorias. Agora que nós estamos chegando próximo de uma população que deverá ser a população definitiva, em torno de 220, 235 milhões de habitantes, que é o que os nossos estudiosos na geografia apontam, nós vamos ter cada vez mais capacidade de investir nessas melhorias. Mas, de qualquer forma, há uma temática hoje colocada de verdade como prioridade no país, que é a mobilidade. A população foi à rua, pediu educação de qualidade, saúde de qualidade e mobilidade, ou seja, o direito de deslocamento em segurança, não só na via urbana, mas, obviamente, no próprio país. Senador, a engenharia me permitiu, efetivamente, conhecer o Brasil inteiro. Alguns estados, que eu fui menos vezes, Roraima, eu fui sete vezes. E nós acompanhamos, nos últimos tempos, pelo incremento do poder aquisitivo, não só a capacidade das pessoas em adquirirem veículos, e muitas das nossas cidades até então pacíficas no trânsito passaram a ter indicadores de acidentes muito duros e, mais que isso, congestionamentos expressivos, como também verificamos que a população passou a utilizar outros meios, inclusive o avião. E isso, efetivamente, demonstra uma capacidade de crescimento do poder aquisitivo. Mas isto, sem uma política de transporte e de mobilidade, na verdade, eleva as dificuldades de deslocamento de pessoas de mercadorias e interfere na própria competitividade de um município, de uma unidade da federação e até do próprio país. Sem contar que todas essas situações levam a uma situação de caos na própria saúde pública. Portanto, acho que o tema trânsito, o tema transporte, ele efetivamente tem que entrar de forma concreta e definitiva na pauta prioritária do nosso Brasil. E é importante que esta nossa comissão aqui no Senado Federal possa estar colocando isso para conhecimento de todos os brasileiros. E queria finalizar dizendo o seguinte, hoje, quando se fala de deslocamento, nós estamos falando, sim, de economia, estamos falando de competitividade, que é uma linguagem que muitas vezes cala mais fundo e eventualmente assume com áreas com prioridade do que aquelas referentes, em certos momentos, à questão humana. Nós precisamos tratar do trânsito e do transporte como uma questão humana, mas como também uma questão da economia. A circulação em segurança é importante para construirmos uma democracia cada vez mais consolidada em termos de direitos, mas é importante para que o próprio país possa ter perspectivas em termos econômicos neste século XXI. Juntando essas duas circunstâncias, nós podemos, obviamente, atrair mais e mais setores para que nós possamos pensar juntos um modelo, uma proposta, uma ação de Brasil neste século XXI que priorize, sim, o transporte coletivo em detrimento do transporte individual. O conforto, a privacidade e, eventualmente, a segurança no transporte público, que muitas vezes são fatores que levavam ou levam as pessoas a buscar o individual. Nós precisamos conceder no transporte público, ou autorizar, ou buscar, ou estabelecer no transporte público valores que muitas vezes fizeram com que as pessoas buscassem historicamente aquele transporte que é individual. Sabemos que é uma mudança de cultura, é uma mudança de concepção, é o país avançar democraticamente para priorizar o coletivo em detrimento do individual. Não é essa a nossa história. Não é isso que, tradicionalmente, escutamos e assistimos nas nossas redes de televisão e muitos dos nossos inscritos. Mas é preciso avançar nesse projeto para que nós possamos alcançar indicadores que torne esse país referência em termos de trânsito e transporte também em nível internacional. Era isso que eu gostaria aqui de me colocar. Muito bem, muito bem. E agradeço a oportunidade.